O caminhão tombou, gente, carregado com bois, o caminhão tombou agora há pouco na escola municipal Conceição de Oliveira Moreira, foi em Aureflama, a gente tá observando essas imagens que acabaram de chegar pra gente, viu, notícia quentinha pra você aqui no SBT Interior. A polícia contou o seguinte, as crianças que estudam aí na escola estavam na hora do intervalo no momento do acidente. O motorista do veículo perdeu o controle da direção, tombou aí o local e atingiu o muro, pessoal. O que aconteceu? Sete bois entraram na escola logo em seguida. Os alunos ficaram na sala de aula bastante preocupados, bastante nervosos, né? E nesse momento a direção tá esvaziando o colégio justamente pra retirada desses bois. Ninguém ficou ferido apesar desse susto. Ainda segundo a PM, pessoal, o centro da cidade aí também tá com registros do quê? De bois circulando pela região central da cidade. Imagine você passando pelo trânsito e ver os bois aí correndo desgovernados. Alguns, inclusive, teriam amassado automóveis aí na região central próximo ao ponto de socorro. As causas serão investigadas. Como é o tipo de seas, perda. canyonhos.